Estou esperando o meu milagre Eu sei que vai chegar O Deus que eu creio não falhará Por isso não paro de lutar Estou atravessando um deserto Mas vou passar cantando Estou certo Que o meu milagre vai chegar Andar com Deus é dizer Todo dia Vai acontecer um milagre novo Em minha vida Andar com Deus é dizer Todo dia Vai acontecer um milagre novo Em minha vida Estou esperando o meu milagre Eu sei que vai chegar O Deus que eu creio não falhará Por isso não paro de lutar Estou atravessando um deserto Mas vou passar cantando Mas vou passar cantando Estou certo Que o meu milagre vai chegar Andar com Deus é dizer Todo dia Vai acontecer um milagre novo Vai acontecer um milagre novo Em minha vida Andar com Deus é dizer Todo dia Vai acontecer um milagre novo Vai acontecer um milagre novo Em minha vida Na minha casa Na minha casa Na minha família O meu milagre vai acontecer Eu sei que vai chegar Eu sei que vai acontecer Andar com Deus é dizer todo dia Vai acontecer um milagre novo em minha vida Andar com Deus é dizer todo dia Vai acontecer um milagre novo em minha vida Em minha vida